Pode fazer o que quiser Até me machucar Transborda no meu coração Só amor Desde o momento em que eu te vi Não pude acreditar Mas se eu não conseguir Vem me amar Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo Estamos junto e misturado Meu bem, quero ser seu namorado Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo Estamos junto e misturado Meu bem, quero ser seu namorado O meu corpo balança Querem encontrar o seu amor No swing do lodu me leva Com você eu vou O meu corpo balança Querem encontrar o seu amor No swing do lodu me leva Com você eu vou Me leva Me leva amor Meu bem, querer Me leva que assim Fico louco por você Me leva amor Meu bem, querer Me leva que assim Fico louco por você Várias queixas Várias queixas de você Para, 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 para O que fez isso comigo Estamos junto e misturado Meu bem, quero ser seu namorado Oh, meu bem, quero ser seu namorado Meu bem, quero ser seu namorado Senhoras e senhores Uma ótima noite pra vocês Eu queria dizer que É uma honra estar aqui Eu não sou Roberto Carlos Mas adoro passar esse final de ano com vocês Enfim, essa música Foi pedida por Giovana Martins E por Caio Macedo E agora vamos cantar Vem cá Que foi pedida pela Mirela, Sandy, Matiuzzi, Liga Marcela Sabrina Silva e Gabriela Dumont Deixa eu te fazer sorrir Tá esperando o que pra vir Se joga no atudo amar Igual você não há não Deixa eu te fazer sorrir Tá esperando o que pra vir Se joga no atudo amar Igual você não Demorei pra encontrar alguém como você Que soube conversar Que soube me entender Então fica perto de mim Esse amor nunca vai ter fim não Demorei pra encontrar alguém como você Que soube conversar Que soube me entender Então fica perto de mim Esse amor nunca vai ter fim não não Deixa eu te fazer sorrir Tá esperando o que pra vir Se joga no atudo amar Igual você não há não Igual você não há não Deixa eu te fazer sorrir Deixa eu te fazer sorrir Tá esperando o que pra vir Se joga no atudo amar Se joga no atudo amar Igual você não há não Igual você não há não Deixa eu te fazer sorrir Tá esperando o que pra vir Se joga no atudo amar Igual você não há não Demorei pra encontrar alguém como você Que soube conversar Que soube me entender Então fica perto de mim Esse amor nunca vai ter fim não Demorei pra encontrar alguém como você Que soube conversar Que soube me entender Então fica perto de mim Esse amor nunca vai ter fim não Pessoal, uma ótima noite aqui Como é que vocês estão? Tá vendo o som direitinho? Vocês aqui vão tomar uma aguinha, né? Porque a boca fica seca Sabe como é, né? Mas enfim Tem como ver aí os comentários? Tem como ver aí, galera? Se possível for Thank you, thank you E aí? Boa noite E aí, Pedro? Valeu aí E aí, galera? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem Olha aí Queria Roberto Carlos Estar com um público desse Não tem Não tem não, rapaz Não tem não Beijo de Portugal Matilde Yasmin E aí Aline Fabi Fabi Rony Lobato Aí sim, hein? Cadê? Vamos dar sequência aqui Pelo que eu tô vendo aqui no pedido Na ordem Toma Valeu A gente tem boa sorte E foi pedido por Matilde E por Ariana Gonçalves Vai É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Não tenho o que dizer São só palavras E o que eu sinto Não mudará E tudo que quer me dar É demais É pesado Não há paz E tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais É só isso Não tem mais jeito Acabou E boa sorte E não tenho o que dizer E não tenho o que dizer E são só palavras E o que eu sinto Não mudará Tudo que quer me dar É demais É pesado E não há paz E tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais E tudo que quer me dar É demais É pesado E não há paz E não há paz E tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte E não tenho o que dizer E não tenho o que dizer E são só palavras E o que eu sinto E não mudará E tudo que quer me dar É demais É pesado E não há paz E tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais Geral E tudo que quer de mim É demais É pesado E não há paz E tudo que quer de mim Irreais Expectativas Desleais É só isso Não tem mais jeito Acabou Boa sorte Um abraço aí Pra Matilde E pra Ariana Gonçalves Eita Essa música daqui Deixa eu ver O que estão pedindo mais Ela só quer paz Pedido pelo grande Mamé de João Pelo meu irmão E também por Amora Simas Amora Simas Tá Um beijo pra vocês Um abraço Ei Essa música aqui tem história Essa música aqui Eu me apaixono Tem como não Tá Vamos nessa Ela é um filme de ação Com vários finais Ela é política Capucada E conversas vanais Se ela tiver muito afim Seja pra explicais Ela nunca vai deixar clara Então entenda as sinais É um paraíso Suas curvas são cartões postais Não tem juízo Ou se já teve hoje Não tem mais Ela é o barco mais bolado Que apontou no seu caixa Fala Não fala Ela chega e faz Ela não cansa Não cansa Não cansa jamais Ela dança 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 demais Ela já acreditou no amor Mas não sabe mais Ela é o disco do Nirvana De vinte anos atrás Não quer cinco minutos No seu banco de trás Só quer um de jasgado E uns quarenta reais Ela é a letra do Caetano Com flores de acionais Hoje pode até chover Porque ela só quer paz Paparaparapá Hoje ela só quer paz Hoje ela só quer paz E hoje ela só quer paz Ela só quer paz Ela é um filme de ação Com vários finais Ela é política Por cada um conversas vanais Se ela tiver muito afim Seja perspicaz Ela nunca vai deixar claro Então entenda a sinais É um paraíso Suas curvas são cartões postais Não tem juízo Ou se já teve hoje Não tem mais Ela é o barco mais bolado Que apontou no seu caixa Falam, falam Ela chega e faz Ela não cansa Não cansa Não cansa jamais Ela dança 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 demais Ela já acreditou no amor Mas não sabe mais Ela é o disco do Nirvana De vinte anos atrás Não quer cinco minutos No seu banco de trás Só quer um de jasgado E os quarenta reais Ela é a letra do Caetano Com fluido de acionagem Hoje pode até chover Porque ela só quer paz E hoje ela só quer paz É um paraíso Suas curvas são cartões postais Não tem juízo Ou se já teve hoje Não tem mais Ela é o barco mais bolado Que apontou no seu caixa Falam, falam Ela chega e faz Ela não cansa Não cansa Não cansa jamais Ela dança 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 demais Ela já acreditou no amor Mas não sabe mais Ela é o disco do Nirvana De vinte anos atrás Não quer cinco minutos No seu banco de trás Só quer um de jasgado E os quarenta reais Ela é a letra do Caetano Com fluido de acionagem Hoje pode até chover Porque ela só quer paz Hoje ela só quer paz E hoje ela só quer paz E hoje ela só quer paz E hoje ela só quer paz Ei, agora Deixa eu ver aqui Qual é a próxima Tá de boa o áudio? Tá tranquilo, né? Claro Claro Pra você que não sabe Pra você que não tá informado Quem tá produzindo esse áudio aqui É o grande Adriel Inclusive um abraço pra Adriel Que deve estar pedalando agora Adriel Bueno Claro, perfeito E Luiz Siqueira Como sempre que está aqui Por trás das câmeras com a gente E o cara é incrível demais Inclusive mandar um abraço pra Bruno também Que tá com a outra câmera aqui Bruno Siqueira Esse cara é um coração incrível demais Meu irmão que tá aqui também E além disso eu queria falar pra vocês Algo muito massa Deixa eu soltar uma água aqui Com licença Enfim Eu queria falar pra vocês Sobre o local que a gente tá A gente tá aqui no portal Inclusive A live passada Foi feita aqui também no portal Só que Foi em outra área Porque aqui tem várias áreas Então Se você tem alguma empresa Ou alguma igreja Ou então você é músico Quer fazer um workshop De qualquer coisa E quer fazer uma live também Feito o meu caso hoje Pode vir pra cá Que aqui tem um espaço Muito legal Tem espaço pra auditório Pra você fazer live Um workshop Tudo E tudo um pouco E eu achei muito massa Que estavam me explicando mais Sobre o projeto do portal E aí eles falaram Que a ideia É abrir portos pro futuro E pra servir a cidade também Então Isso mexeu muito comigo E me deixou muito feliz Porque esse ano Foi um ano bem difícil Mas Foi um ano Tipo Que muita Muita gente Sabe Estendeu a mão E se fez presente Então obrigado A toda a galera do portal E se você quer conhecer mais Sobre isso Entra lá no Instagram E Vai lá Arroba Abra o portal Bom Valeu Vamos nessa Eita que agora É um momento muito especial Eu queria dar um salve aí Pra o meu mano Rogério Que esteve conosco Na live passada Aqui apresentando Quem não lembra de Rogério Na moral Perfeito demais E ele pediu Burguesinha Aos momentos De alegria Que compartilhamos Essa daí é pra geral sair Afastar o sofá Afastar o centro Alô Rogério Vamos geral dançar Beleza? Chama a família Chama a família Compartilha essa live aí Tamo junto nessa Beleza? O ano tá acabando Última terça do ano Caramba Quem diria que passaria tão rápido Mas Vamos nessa Uh Vai no cabeleleiro Vai no inseticista É mal o dia inteiro Vida de artista E saca dinheiro Vai de motorista Você faz pote Vai zoar Final de semana Na casa de praia Só gastando grana Na maior gandaia E sai pra balada Dança a batistaca Com a sua tripa Até Alô Rogério E buguezinha 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 Eu só no filé Buguezinha 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 Tem o que quer Buguezinha 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 Vai no cabeleiro, vai no sexista Mal o dia inteiro, é vida de artista E saca dinheiro, vai de motorista Concentra as fotos, vai de bala Final de semana, na casa de praia Só gastando grana, na maior gandaia E vai pra balada, dança, bata, estaca Com a sua tripa, tá? Alô, Juvito! Burguesinha, 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 burguesinha Só fila, burguesinha, burguesinha, burguesinha Tem o que quer, burguesinha, burguesinha Eu vou doação, burguesinha, burguesinha Burguesinha, burguesinha, burguesinha Seguindo o maçã Oh, papapai Oh, sai pra balada, dança, bata, estaca Com a sua tripa, tá de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Só fila, burguesinha, burguesinha, burguesinha Tem o que quer, burguesinha, burguesinha Traca, burguesinha, burguesinha, burguesinha Seguindo o maçã Oh, papapai Vamos diminuir a intensidade agora Quero me gerar em casa cantando Oh, papapai Eu sei que a gente não tá presencialmente junto Mas dá pra sentir a vibe de vocês aí, beleza? Vamos ensaiar junto assim Agora vamos olhar aqui Que nós temos Engraçado que essa música assim A gente canta, né? Repete, burguesinha Milhões de vezes Aí tem Até pra criar um meme, né? Burguesinha, burguesinha, burguesinha Enfim Vamos nessa aqui Vamos dar sequência A música que tá aparecendo pra mim É, deixe-me ir Ah, essa música é perfeita Inclusive, eu fiz uma versão dela É, no Instagram E no YouTube também, não foi? No YouTube também É porque eu esqueço Enfim É Cantando ela Deixe-me ir Com o Tem Café Então A gente pode cantar Essa versão agora Quem pediu Deixe-me ir Foi Álvaro Barbosa E Matheus Gilberto Um abraço pra vocês Um cheiro Tamo junto aí Do fundo do coração, beleza? Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora Te espero lá fora Então deixe-me ir Eu Um dia Te encontro Nessas suas voltas Minha mente é mó confusão Solta Minha mão Que eu sei que cê volta O tempo mostra A nossa direção Se eu soubesse que era assim Eu nem vinha Tô bebendo champanhe Catando latinha Mas tive que perder Pra aprender Dar valor Pra você entender Seu valor Mas não quer ser mais minha Me diz que não me quer por perto Mas olhando nos meus olhos Desculpa se eu não fui sincero Mas a vida que eu levo Eu vou ficar mais joia pela manhã Sem me despedir Vou antes do café Que é pra não te acordar Se que não sou nem o Don Juan Já tô errado Mas é certo que você me quer Eu vou ficar mais joia pela manhã Sem me despedir Vou antes do café Que é pra não te acordar Se que não sou nem o Don Juan Já tô errado Mas é certo que você me quer Tem café Mas é perfil no chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas é perfil no chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas é perfil no chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só isso que na marginal Passa o chá feito a tua pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá que é pra relaxar Te deixar louca E tem café Mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Menina, me dá sua mão Pense bem antes de agir Se não for agora Te espero lá fora Então deixe-me ir Um dia te encontro nessas suas voltas Minha mente é mó confusão Só tá na minha mão que eu sei que cê vó O tempo mostra a nossa direção Se eu soubesse que era assim eu nem vinha Bebendo champanhe, cantando um latinha Mas tive que perder pra aprender Dá valor pra você entender seu valor Mas não quer ser mais minha Muitas que não me quer por perto Mas olhando nos meus olhos Desculpa se eu não fui sincero Mas a vida que eu levo Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir Vou antes do café Que pra não te acordar Se que não sou nem o Don Juan Estou errado, mas é certo que você me quer Eu vou ficar, mas vou pela manhã Sem me despedir Vou antes do café Que pra não te acordar Se que não sou nem o Don Juan E quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Cê já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o chope, tá do a pé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Mas prefiro chá Que é pra relaxar E te deixar louca Tem café Você já sabe qual é E aí, tranquilo? Tranquilo? Damos sequência Vamos nessa aqui Olha, essa outra música Eu queria mandar um abraço especial Pra Ana Gabriela Que é a cantora dessa música Perfeita demais Eu acho que ela canta essa com Não, ela canta essa sozinha Eu acho Mas tem uma que ela canta Com Gabriel Gonti também Inclusive um abraço pra ti E Essa música foi pedida por Jennifer Para alguém Que ela sente falta E também foi pedido por Antônio Serra Tá bom? Um abraço pra vocês Um beijo Um beijo Bateu saudade, hein? Como é o nome do teu novo amor Ainda mora no interior Por onde que tu anda? Achei um cabelo solto aqui no meu sofá Vi que era questão Ainda existe Ainda existe aquela vela que ficava na tua cabeceira Achei um cabelo solto aqui no meu amor amor Achei um cabelo solto aqui no meu sofá De caracas também da cor do teu E aí E aí Uma música que a música que a gente escreveu A música que a gente escreveu De amor De amor É o caos que o caos que a gente está vivendo E aí E aí É o caos que a gente está vivendo E aí 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 Pararapapá Vamos mudar o mundo Pararapapá E ver que está escuro aqui Mas por favor preste atenção Que o dia vai raiar Quando você cantar essa canção Que eu fiz pra você entender Que mesmo em meio a tanto O amor é solução Pra restaurar e transformar o mundo Pararapapararapapá Vamos mudar o mundo Pararapapararapapá Vamos mudar o mundo Pararapapararapapá Vamos mudar o mundo Cara, essa música é muito especial E a mensagem dela nem se fala, cara Eu amo demais Enfim Pra você que tá chegando agora Eu queria falar pra vocês que Eu tô muito feliz E agradeço muito a cada um que tá aqui Esse ano foi um ano muito especial pra mim Foi o começo de tudo, sabe? Eu comecei a gravar E gravar no Tico Teco, né? Como falam Enfim Agradeço muito a todo mundo que veio Seja pelo TikTok, seja pelo Instagram Por aqui pelo YouTube mesmo Enfim, obrigado por vocês estarem comigo Isso é muito importante E ver os comentários de vocês aí Ver que vocês estão juntos Nesse ano tão difícil É algo assim Absurdo pra mim, tá ligado? Então Até pra entender isso É É muito bom Enfim Eu queria cantar aqui Essa fase que eu vou cantar agora Foi muito Foi muito pedida por vocês Eu vou cantar três músicas aqui Que a galera detonou no pedido E a primeira delas é Anunciação Eu vou fazer Eu vou ler uma lista aqui de nomes Enfim Não deu pra colocar todo mundo Mas Eu tentei colocar o máximo De pessoas que A gente conseguiu ler e tal Mas enfim Teve muito pedido também É outra coisa que eu quero agradecer Obrigado demais Todo mundo que mandou música, tá? Isso é muito importante Por mais que sua música não seja cantada hoje Eu vou fazer outras lives Se Deus quiser E Pode ser cantada nas outras também Tá? Então vamos lá É Giovana Moraes Lara Pimentel Eloísa Almeida Jamile Vieira Luísa Melo Amonique Oliveira Bia Rocha Letícia Moraes Ipô Seile Ramos Isso Tá A todas vocês Um abraço E um cheiro E muito obrigado por terem pedido, tá? Na bruma leve Das paixões Que vêm de dentro Tu vens chegando Pra brincar No meu pintar No teu cavalo Peito No cabelo Ao vento E o sol Coarando Nossas jupas No varal Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo Sussurrou no meu ouvido E eu não duvido Já escuto os teus sinais Que tu virias No amanhã de domingo E eu te anuncio No sinos das catedras Na bruma leve Das paixões Que vêm de dentro Tu vens Tu vens chegando Pra brincar No meu pintar No teu cavalo Peito No cabelo Ao vento E o sol Coarando No meu pintar 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 E o sol Tu vens Tu vens Tu vens Tu vens E eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Tu vens Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Grande Aselo Valença Um abraço aí pra ele E pra todo mundo que é fã dele também Nossa, eu sou muito fã dele Aselo Valença pra mim Tem uma das melhores músicas E assim eu sou fãzaço dele Enfim, não só dele como de outros mestres também Como Geraldo Azevedo A Grande Elba Romário também Sempre, né? Sempre Isso aí é clássico Enfim, vamos ver mais aqui Pedido por Mai Rodrigues Olha, ela pediu as três do ASEU, tá? Pediu Anunciação, Labelle de Ju e Girassol Enfim Mai Rodrigues Também pedir por Lívia Beatriz E por Duda Gusmão Labelle de Ju Nossa Isso é pra geral dançar, hein? Eu lembro da moça vomitada pra de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul 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 era a bela e beijo era a bela da tarde E seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul Eu lembro da moça vomitada pra de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e beijo era a bela da tarde E seus olhos azuis como a tarde na tarde de um domingo azul Labelle de Ju Labelle de Ju Oh, 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 oh Bela e beijo E Labelle de Ju Era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro blue Mas Belle de Ju no azul viajava E seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul a Belle de Ju Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era Belle de Ju, era a bela da tarde E seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul a Belle de Ju La Belle de Ju, oh, oh, Belle de Ju Mar e sol, larará E gira, 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 só Mar e sol, larará E gira, 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 só No girassol dos teus cabelos Batom vermelho, girassol Oh, 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 oh No girassol dos teus cabelos Batom vermelho, girassol Oh, morena, flor do desejo A teu cheiro em meu ensol Eu desço pra rua, eu sinto saudade E gata selvagem, eu sou caçador Morena, flor do desejo A teu cheiro matador E eu desço pra rua, eu sinto saudade E gata selvagem, eu sou caçador Morena, flor do desejo A teu cheiro matador E rarará Gira, 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 só Mar e sol E gira, 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 só Da moça bonita da prada e boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e beijo, era a bela da tarde E os seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e beijo A bela e beijo A bela e beijo A bela e beijo No azul viajava E seus olhos azuis como a tarde Na tarde de um domingo azul A bela e beijo Olha, eu esqueci de dizer Que Eu cantei junto, né? Na bela de julho e girassol Mas, enfim Essa girassol Foi pedida também por Joyce Rebeca Para dedicar a sua irmã E Pedido também por Edja Maria Laís Rodrigues E pela Letícia Tigre Tá? É isso aí Galera Licença aqui, né? Tomar mais um golo de água, como sempre Essa música agora É de um mestre Chamado Djavan Como sempre E Eu Te Devoro Essa música foi pedida por Mara Flores Dedicada para o seu amor, Marcelo Pedida também por Ivson Guilherme O Carol Machado E Pelo meu irmão e designer Wesley Inclusive o Wesley Que fez Toda a arte da live, tá? Não só dessa Como da live passada também O cara é absurdo de bom O cara é muito bom Inclusive um abraço aí Valeu Wesley Um beijão pra ti E vamos nessa, beleza? Vamos dar sequência aqui Que tem muita música boa pela frente Não esquece de compartilhar essa live Com a sua família aí Com seus amigos Seu crush também, né? Se você Passou o ano todinho Se você passou o ano todinho Sem arranjar alguém Talvez Talvez Você arranje agora Porque essa live tá Tá puro romantismo Na moral Mas vamos nessa Melhor que Roberto Carlos Brincadeira Roberto Carlos é o rei Tô brincando, viu gente? Por favor, não me crucifica Bora Bora Canta assim, ó Tchau 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 Pessoal Seguinte, essa música agora foi pedida por Deixa eu ver aqui Por Eduarda Tainá E por Evandro Oliveira Essa música é perfeita também Da Rainha Ivete Sangalo Ah papai, tem como não O nome dessa música é Não Precisa Mudar Eu espero que vocês curtam também Eu tenho certeza que essa música Merece ser cantada pra aquela pessoa que você ama Pra aquela pessoa que é especial Envia pra ela agora Que você ama daquele jeitinho, daquele jeitinho que ela é, sabe? O jeitinho que só ela tem E é isso aí Vamos cantar assim pra ela Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seu ciúme, suas caras Pra que mudar a laje? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Saber tudo do seu gosto E sem deixar nenhuma mágoa Sem cobrar nada Se eu sei que no final fica tudo bem A gente se ajeitar na cama pequena Te faço poema Te curo de amor Então você adormece O meu coração é no braço E a gente sempre esquece De tudo que passou E então você adormece E então você adormece O meu coração é no braço E a gente sempre esquece De tudo que passou De tudo que passou Não precisa mudar Vou me adaptar ao seu jeito Seus costumes, seus defeitos Seu ciúme, suas caras Pra que mudar a laje? Não precisa mudar Vou saber fazer o seu jogo Saber tudo do seu gosto E sem deixar nenhuma mágoa E se eu sei que no final fica tudo bem A gente se ajeitar na cama pequena Te faço poema Te curo de amor Então você adormece O meu coração é no braço E a gente sempre esquece De tudo que passou E então você adormece O meu coração é no braço E a gente sempre esquece De tudo que passou Tudo que passou E se eu sei que no final fica tudo bem A gente se ajeitar na cama pequena Te faço poema Te curo de amor Então você adormece O meu coração é no braço O meu coração é no braço E a gente sempre esquece De tudo que passou E então você adormece O meu coração é no braço E a gente sempre esquece De tudo que passou E tudo que passou Não precisa mudar Não Não precisa mudar Não precisa mudar Não Ei A vibe dessa música é incrível demais Galera Pra você que tá chegando agora Eu queria Agradecer de novo Por você estar aqui E agradecer também A toda a equipe Que tá aqui por trás Ao Adriel Bueno Que fez o som O nosso técnico de som Ao Luiz Siqueira Também que tá junto Ao Bruno Siqueira Que tá aqui também Na outra câmera Sempre E ao meu irmão aqui Mamete João Que tá sempre comigo E temos uma presença ilustre aqui Por trás das câmeras também Que é o nosso teclalista Davi Silveira Nossa Ei Aí toca Os dedos mais rápidos De todo o Brasil Meu Deus Não tem como não Davi Silveira é demais Tá Vamos ver aqui Quais são os próximos pedidos Tá Seguinte A Nathalie Duarte Falou assim Dedico para a minha amiga Júlia Santana Que perdeu a mãe Por Covid Esse ano E ela e a mãe Que apresentaram você É um tanto emocionante Pra mim Ela pediu a ajuda A cor do mar Se o mundo inteiro Me pudesse ouvir Eu tenho muito pra contar Dizer que aprendi E Na vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro ri Se o mundo inteiro Me pudesse ouvir Eu tenho tanto pra contar Dizer que aprendi E Nalgum Vida Um motivo pra sonhar Ter um sonho Todo azul Azul da cor do mar Vê Na vida Algum motivo pra sonhar Ter um sonho Todo azul Azul da cor do mar Na vida A gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro Enquanto o outro ri Vê Na vida Algum motivo pra sonhar Ter um sonho Todo azul Azul da cor do mar Nathalie A gente tá junto nessa Se quiser Conversar aí Só falar No direct Tá Essa próxima música Foi um pedido Da Jacqueline Paixão E pedido também Pro Felipe Natan É uma música muito especial Também Que é Pensando em você Eu estou pensando em você Estou pensando em nunca mais Pensar em te esquecer Pois quando penso em você É quando não me sinto só Com minhas letras e canções Com o perfume das manhãs Com a chuva dos verões Com o desenho das maçãs E com você E com você E com você me sinto bem Eu estou pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu estou pensando em você Pensar em nunca mais Pensar em nunca mais Pensar em te esquecer Pois quando penso em você É quando não me sinto só Com minhas letras e canções Com o perfume das manhãs Com a chuva dos verões Com o desenho das maçãs Com você me sinto bem Eu tô pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu tô pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu tô pensando em você Pensando em nunca mais Te esquecer Eu tô pensando em você Pensando em nunca mais que esquecer Essa música aqui é perfeita demais E, dando sequência aqui A gente vê aqui a Joyce Joyce do UFC Ela pediu aqui coisa linda E eu dedico também A todas as meninas aí que fazem parte do UFC Muito obrigado por estar junto comigo Vocês são um amor de pessoa E eu agradeço muito Por tudo, cada textinho Cada marcação de vocês Eu amo demais Então, tamo junto até o fim Não fala até o fim não Que dá a intenção de que vai acabar Mas enfim, pra sempre Pra sempre, Joyce É isso aí Paparapaparara Paparapapararapá Paparapaparara Paparapapararapá Coisa linda Coisa linda Eu vou pra onde você está Não precisa nem chamar Coisa linda Paparapapá Eu vou pra onde você está Acordarapapar Feito manhã Feito chá de hortelã Feito ir para o mar Linda assim Deitada Com a cara amassada Enrolando acordar Ah, 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 o acordar Que coisa linda Eu vou pra onde você está E não precisa nem chamar Que coisa linda Eu vou pra onde você está Linda, feito manhã Feito chá de hortelã Feito ir para o mar Linda, assim, deitada Com a cara amassada Enrolando o acordar Ah, 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 o acordar Que coisa linda Eu vou pra onde você está E não precisa nem chamar Que coisa linda Eu vou pra onde você está Se a beleza mora no olhar No meu você chegou E resolveu ficar Pra fazer teu ar Pra fazer teu ar Paparapaparara Paparapapararapá Paparapaparara Paparapapá Quero ouvir só vocês aí, ó Coisa linda Eu vou pra onde você está Não precisa nem chamar E coisa linda Paparapapá Vou pra onde você está Ei, essa música é incrível demais Vamos dar sequência aqui Mas antes eu queria falar Do local onde a gente está Pessoal, a gente está aqui no portal Pra quem sabe a gente fez a primeira live aqui E foi muito especial Foi a primeira live que eu tinha feito Assim, pra YouTube Eu estava nervosão Não que eu não esteja agora Obviamente Porque toda vez Rola nervosismo, né Mas, enfim Foi espetacular pra mim, assim E a galera aqui Muito acolhedora E Eu falei antes No começo da live Mas agora eu vou falar de novo Que Eu gambei muito na ideia deles Que é de abrir portas pro futuro E servir a cidade E aqui tem espaço Muito massa Pra você que quer fazer uma live também Quer fazer Workshop Aqui já recebeu muita coisa boa Inclusive Nossa segunda live aqui E a gente pretende voltar muitas vezes aqui Então se você é de Recife Pernambuco Ou Quer saber mais sobre isso Entra no Instagram Arroba Abra 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 O portal Sim Abra toca Eu ia dizer abra toca Mas, enfim Abra o portal Enrolei Enrolei todo Mas, assim Pode entrar lá Não abra o portal E vai ser muito bom Que vocês vão entender Muito mais do que eu tô falando Tá bom Fica aqui Em boa viagem E Abra o portal Vamos nessa Tive a oportunidade de falar com ela Na ligação Pelo fã clube E foi um prazer E pedido também Por Raquel Silva Dedicado para Rodrigo Barbosa Vai, é algo parecido Escorro o tempo que seguro Cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo Pra de ter Você vai acreditar Talvez Ou se não Queira partir de vez E se eu falasse Nessas coisas Que vejo você Me atravessa No segundo Sem eu entender E tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você Parece ser maior Que o destino que me faz É ir te passear De ser um só A gente é diferente Quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se ajeite E você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade Ou algo parecido Escorro o tempo que seguro Cabe em minhas mãos Eu empresto o meu mundo Pra de ter Você vai acreditar Talvez Ou se não Queira partir de vez E se eu falasse Nessas coisas Que vejo você Me atravessa No segundo Sem eu entender E tudo que me faz ver E tudo que me faz ter Aquilo que eu sinto por você Parece ser maior Que o destino que me passa E te passear De ser um só A gente é diferente A gente é diferente Quando sente Mas pode ser que mesmo assim A gente até se ajeite Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade Do outro lado da cidade Do outro lado da cidade Ou algo parecido Você bem que podia vir comigo Para além do final dessa rua Do outro lado da cidade A gente é parecido A gente é parecido Do outro lado da cidade Mas pode ser que mesmo assim Lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Mas tudo bem, agora eu vou falar certo Enfim A música pedia para o Fabi Para a sua família É Assim Sem Você Ficou Assim Sem Você E vamos cantar ela agora, tá? Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu Assim sem você Futebol sem bola Pipio sem frajola Sou eu Assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho Bochecha sem claudinho Sou eu Assim sem você Futebol sem bola Pipio sem frajola Sou eu Assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que é que é que tem que ser assim Sou eu Sou eu Assim sem você Futebol sem bola Pipio sem frajola Sou eu Assim sem você Tô louco pra te ver Chegar Eu tô louco pra te ter Nas mãos E deitar no teu abraço Retomar o pedaço Que falta no meu coração Eu não existo longe de você E a solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você A solidão é o meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por que A próxima música Tiveram várias dedicatórias na verdade E vamos lá Começando por Bárbara Para dedicar a Cristiane Souza Pedido também por Talita Silva Para Walter Matheus Para Débora Barbosa de Santana Do Mãe Mãe E o Açú Mãe e o Açú E Fernandinha Para Luandson A Bárbara Sofia Para sua mãe Daniela Elisa Samara Beatriz Sampaio E Carol Machado Tá Para toda a família Enfim Vamos nessa Essa música Dá uma saudade de tocá-la com a banda Especialmente com o nosso Baixista Jotinha Que faz uma participação especial nessa música Enfim Jotinha Dedica a você também Tá Se for preciso eu pego um barco e remo por seis meses como peixe pra te ver Então pra inventar um mar grande o bastante que eu me assuste e que eu desista de você Se for preciso eu crio alguma máquina mais rápida que a dúvida mais subta que a lágrima A toda força e no instante de saudade e dor eu chego pra dizer que eu vim te ver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante a cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho 80 anos pela frente Por favor me dá uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante a cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho 80 anos pela frente Eu só tenho 80 anos pela frente Por favor me dá uma chance de viver Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Se for preciso eu pego um barco e remo por seis meses como um peixe pra te ver Então pra inventar um mar grande o bastante que me assuste e que eu desista de você Se for preciso eu pego um barco e remo por seis meses como um peixe pra te ver Então pra inventar um mar grande o bastante que me assuste e que eu desista de você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Eu quero partilhar 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 A vida boa com você Eu quero partilhar Eu quero partilhar A vida boa com você Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante a cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho 80 anos pela frente Por favor, me dá uma chance de viver Que amor tão grande tem que ser vivido a todo instante A cada hora que eu tô longe é um desperdício Eu só tenho 80 anos pela frente Por favor, me dá uma chance de viver Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Eu quero partilhar, eu quero partilhar a vida boa com você Essa música é incrível demais E eu queria aproveitar pra falar algo pra vocês Que talvez vocês já saibam, mas muita gente não entendeu ainda É que, parece meio clichê, mas não é Você não é comum, sabe? Você não é uma pessoa comum Nenhum de nós aqui é comum, vocês são especiais E eu não falo no sentido de vocês se sentirem melhores do que os outros E nem piores do que os outros Mas em especial no sentido de que você tem seu jeitinho, sabe? Que você é o único do jeito que você é E algo que eu tenho pensado muito pra 2021 e pra vida toda, sim É que se a gente for ousar alguma coisa diferente É que seja gentileza Porque a gente pode fazer algo diferente A gente pode tornar a nossa vida e a vida da galera que tá ao nosso redor Diferente Não só em 2021, sabe? Mas pra sempre E basta uma coisa, basta amar E se a gente quer saber como as outras pessoas são A gente tem que olhar pra elas Isolar por elas E cuidar delas E amar essas pessoas E eu sinto que amor tá faltando muito Nos dias de hoje Então que a gente possa amar mais Que a gente possa olhar mais pros outros E que isso vai fazer o mundo melhor Tá bom? É isso aí Nossa, essa música daqui Bora ver Estão pedindo aqui Outra vida Quem pediu aqui foi O Caio Gama Ele falou Dedicar a minha mãe E a toda a minha família E também foi pedida por Outra pessoa Que foi Deixa eu ver aqui O Pedro Holanda A Júlia Soares E Ariana Rocha Nossa Eu não conhecia essa música Mas Eu amei, me apaixonei Essa música é de Armandinho Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir pro mar Eu vou pedir pra namorar Você vai me dizer que vai pensar Mas no fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem mais mentiras pra me ver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder E pode crer Que tudo vai dar certo Eu sou pescador Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Oh, talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Então a gente vai fugir pro mar Eu vou pedir pra namorar Você vai me dizer que vai pensar Você vai me dizer que vai pensar Mas no fim vai deixar Oh, talvez não seja nessa vida ainda Mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver Sem amor antigo pra esquecer Sem os teus amigos pra esconder E pode crer Que tudo vai dar certo Eu sou pescador Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Ué, barulho, ei, ô, 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 ô Sou pescador Sonhador Vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida Pois não dá pra viver nessa vida Morrendo de amor Uh! Agora Deixa eu ver aqui Quais são os próximos pedidos Tá Vamos tocar essa daqui Nossa, essa música daqui tem história, hein? Essa música foi pedida por Sabrina Chalegre Que foi a música que ela me conheceu E pedida também por Daniele Fernandes De Petrolina Bianca e Camila Dutra Tá Um abraço pra vocês Só na vibezinha agora Arrasta o sofá da sala E vem dançar assim Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando na madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho Mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente se perdeu pelo caminho E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Melhor eu e chau Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor eu e chau Melhor o final Melhor assim Talvez a gente se encontrou na hora errada Eu pensando em amor Você pensando na madrugada E agora a gente não consegue dizer nada Além do que Adeus Talvez a gente se perdeu pelo caminho E mesmo do teu lado eu me sinto tão sozinho E agora a gente não consegue dizer nada Eu vim dizer Adeus Melhor eu e chau Melhor o final Melhor assim E pra você também Melhor eu e chau Melhor o final Melhor assim Nossa, pagodezinho bom Um abraço aí pra galera Do menos é mais E pro Péricos também Isso aí Vamos ver mais aqui Eita Essa é incrível O amor é o segredo De Vitor Clay Vitor Clay também Que é a referência aí O cara é Absurdamente bom Essa música foi pedida Por Letícia Pinheiro E pedida também por Mari Macedo Tá Um abraço pra vocês E obrigado por Pedirem essa música também Um dia me disseram que Nada vai adiantar Que o mundo tá perdido E não sai do lugar Pena de quem Acreditou Se a gente existe Ainda existe o amor Então eu Te quero muito bem Quero te amar sem medo Sorrir sem saber porquê O amor é o segredo Que falta a gente entender Quero te amar sem medo Sorrir sem saber porquê O amor é o segredo Que falta a gente entender Um dia me disseram que A razão vence o coração Que não vale arriscar Uma nova paixão Pena de quem Deixou de amar Viu os anos passarem As flores desabrochar E partiu Sem amar ninguém Quero te amar sem medo Sorrir sem saber porquê O amor é o segredo O amor é o segredo Que falta a gente entender Não quero te amar sem medo Sorrir sem saber porquê O amor é o segredo Que falta a gente entender Pena de quem Acreditou Se a gente Se a gente Existe Ainda Existe O amor Então Eu Te quero Muito Quero te amar sem medo Sorrir sem saber porquê O amor é o segredo Que falta a gente entender Eu quero te amar sem medo Sorrir sem saber porquê O amor é o segredo Que falta a gente entender Essa música é muito especial E a letra, a mensagem dela É incrível E eu queria falar aqui Sobre a próxima música Foi um pedido de Jéssica Lemos E também foi pedido por Lucas Gabriel Tá? O nome da música é Fica Diana Vitória Mapeei a dedo As tuas sardas Contornei sem jeito As linhas Que te entregam E desvendam O melhor em ti Me pedi no céu Das suas pintas Mas me encontrei No céu da tua boca Tu é labirinto Rua sem saída Me rendi a tua alma nua Vem cá Congela o teu olhar no meu Esconde que já percebeu Que todo teu amor É meu amor Então vem cá Que nós até caiu Escreveu Parece que nos conheceu Em mel e girassol Te peço Só te peço Fica 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 Me queira Carará Carará Fica, me queira, queira, fica Fica, me queira, queira Quando a gente ama alguém A gente quer que esse alguém fique perto da gente E é isso que eu sinto quando eu canto essa música E eu espero que você se identifique também Essa música é muito especial E se você tem alguém especial pra cantar essa música É melhor ainda Então, envia aí pra ela agora Ou então chega junto dela E aí canta essa parte, beleza? Fica, me queira, queira, fica Fica, me queira, queira Como é que tá aí? Tá dando um som legal? Como é que tá o som aí, galera? Pode falar aí Tomar um pouquinho dão aqui Galera, a gente tá quase entrando na parte final da live E eu queria agradecer a toda a equipe do Portal Agradecer de novo Ao nosso técnico de som, Adriel Bueno Juntamente com o Luiz Siqueira também E Bruno Siqueira, obrigado por vocês estarem juntos, tá? Obrigado, amo vocês de coração E obrigado a todo mundo que tá junto Inclusive o Wesley Que fez a arte da live Mais uma vez ficou lindo Eu amei demais E olha que é muito difícil Porque um modelo feio desse Pra ficar bonito Só o cara tem que trabalhar bem Enfim Vamos nessa, beleza? A próxima música É Céu Azul Nossa, eu amo essa música Pedida por Jamile Souza E por Paulo Freire Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandona não Larararara Alguém te perguntou Como é que foi o seu dia Uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe Quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Pararapapá Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Lararapapá Que existe um lado bom nessa história E tudo que ainda temos pra compartilhar e viver E cantarararara E não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiarararara O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Mas que preguiça boa Me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar o meu dia Só vou gastar energia Pra beijar sua boca Fica comigo então Não me abandona não Larararara Larararara Alguém te perguntou Como é que foi seu dia Uma palavra amiga Uma notícia boa Isso faz falta no dia a dia A gente nunca sabe Quem são essas pessoas Eu só queria te lembrar Lararapapá Que aquele tempo eu não podia fazer mais por nós Eu estava errado e você não tem que me perdoar Mas também quero te mostrar Larararapapá Que existe um lado bom nessa história E tudo que ainda temos pra compartilhar e viver E cantarararara E não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiarararara O que importa é nossa alegria Vamos viver E cantarararara E não importa qual seja o dia Vamos viver Vadiarararara O que importa é nossa alegria Tão natural quanto a luz do dia Um abraço Um abraço aí pra Jamile Souza e Paulo Freire Que pediram essa música Incrível Eita Agora estamos chegando na parte final Nossa Eu não sei nem quanto tempo de live tá Mas enfim Depois eu vejo Obviamente né Enfim Faltam Algumas Algumas poucas músicas Mas Nossa Essa daqui Foi pedida por Danilo Fonseca Pedida também por Giovana Ricaele Tá Um abraço pra vocês Novamente E A próxima música também Que eu vou cantar junto Deixa Foi pedida por Yasmin E pedida por Amanda Raquel Tá Vamos nessa Tá Um pouquinho aqui fora Vai Vamos embora Parapapá Eu Acordo Mas pode ser sem praça Lá fora o dia começa cedo E nós já temos nada a perder E aqui dentro O tempo passa lento Eu nunca me arrependo De perder Esse tempo Com você Acorde Fica mais um pouco E sabe que eu sou louco Que é aqui que a gente vai estender Pra que Complicar assim Não tem nada de errado Pode confiar em mim Então Deixa Eu tentar cuidar de você Que eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então Deixa Eu tentar cuidar de você Que eu deixo Pra amanhã o que eu tenho pra fazer Parapapá 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 Deixa Eu tentar cuidar de você Parapapá 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 Acordo Mas pode ser sem praça Lá fora o dia começa cedo Nós já temos nada a perder E aqui dentro O tempo passa lento Eu nunca me arrependo De perder esse tempo Com você Acorde Fica mais um pouco E sabe que eu sou louco Que é aqui que a gente vai estender Pra que Complicar assim Não tem nada de errado Pode confiar em mim Então deixa Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer Então deixa eu tentar cuidar de você Que eu deixo pra amanhã o que eu tenho pra fazer E como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz a minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz a minha pupila dilatar Sabe, depois que eu te conheci Ficou difícil de viver Eu fico aqui imaginando coisas com você Viu? O nosso som é parecido Será que isso é obra do destino? Eu pensando bem contigo Até combino Como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz a minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz a minha pupila dilatar É bom demais querer alguém E eu quero você E eu quero você É bom demais querer alguém E é você que eu quero E é você Ou como que eu vou dizer pra ela Que eu gosto do seu cheiro Da cor do seu cabelo Que ela faz a minha pupila dilatar Eu quero dizer pra ele Que a rima fez efeito Agora eu penso o dia inteiro Só ele faz a minha pupila dilatar Faz minha pupila dilatar Essa próxima música É muito especial Só quero um xodó Pedida por Aline Lins E por Ricardo Macedo De Salvador Essa música é muito especial pra mim Saudade de dançá-la de novo Enfim Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um xodó pra mim Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Um abraço aí pra vocês Pra Aline, pra Ricardo Um beijo aí especial Pra encerrar Aí a gente falta duas músicas E Essa agora foi pedida pelo Gabriel Guerra Para o grupo Moe de Zé E por Carolina Fonseca Hoje eu quero me perder Eu curto te ver de biquíni Saindo do mar Beijar sua pele salgada Me faz lembrar de coisas boas Eu curto seu cabelo Curto do jeitinho que tá E quando cê arruma Ele sopra eu bagunçar Coisa louca Eu quero sonhar com você Dormir do seu lado Nunca leve a sério Se eu disser pra me esquecer Quero estar com você Sem tempo contado E ver se não demora Que eu tô louco pra Hoje eu quero me perder Hoje eu quero me perder Hoje eu quero me perder Em você Enquanto te ver de biquíni Saindo do mar Beijar sua pele salgada Beijar sua pele salgada Me faz lembrar de coisas boas Eu curto seu cabelo Curto do jeitinho que tá E quando cê arruma Ele sopra eu bagunçar Coisa louca Quero sonhar com você Dormir do seu lado Nunca leve a sério Nunca leve a sério Se eu disser pra me esquecer Quero estar com você Sem tempo contado E ver se não demora Que eu tô louco pra te ver Hoje eu quero me perder Hoje eu quero me perder Hoje eu quero me perder Em você Hoje eu quero me perder Hoje eu quero me perder Hoje eu quero me perder Em você E pra encerrar Eu queria agradecer Mais uma vez A toda a equipe Linda que tá aqui Ao Adriel Bueno Ao Bruno Siqueira Ao Luiz Siqueira Ao meu irmão Ao Wesley Que fez toda a arte Da live E ao portal também Você pode entrar lá No Instagram Abra o portal E vai ser muito massa Tá ligado Receber vocês lá E eu espero Com todo prazer Fazer mais outras lives aqui Esse lugar Tá muito marcado pra mim E enfim Vai ser incrível Vai ser incrível Fazer outras lives aqui A galera aqui É muito acolhedora E tá marcada No meu coração E obrigado Por vocês estarem aqui também Tá Isso aí é muito importante Pra mim A todo mundo que tá aí Depois eu vou olhar tudo Eu vou olhar o direct Eu vou olhar Tudinho mesmo Todas as marcações E tentar agradecer Aí pessoalmente A cada um Tá E É isso aí Acabamos o ano Caramba velho Obrigado demais Vocês fizeram parte Do começo de tudo Sabe Então Eu agradeço Vocês estão marcados No meu coração A todos os fã clubes aí Que estão acompanhando Que postam Que me pedem coisa Eu acho isso A coisa mais linda Do planeta Terra Todinho Então pode enviar texto Pode fazer o que quiser Eu amo demais Tá bom E vocês estão guardados No meu coração E nesse ano Vocês sempre Vocês são especiais demais E durante esse ano Se tornaram meus melhores amigos Assim Então Obrigado pela vida De cada um de vocês Além do horizonte De cada um de vocês Sem censura De cada um de vocês Encontrar a natureza Encontrar a natureza De cada um de vocês Existe um lugar Existe um lugar De cada um de vocês Isso tem valor Para a natureza Valeu 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 E aí 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 E aí